Dois grandes empreendedores que se juntaram por um propósito. Todo mundo é capaz de crescer, de progredir, de evoluir. A educação é um salto transformacional para o futuro. Trazer a Wiser Educação para Moçambique. Wiser Educação é um grupo que atua na área da educação há mais de 25 anos. Presente em 85 países, com mais de 400 mil alunos impactados em todo o mundo. Está agora em Moçambique para ajudar as pessoas a alcançarem os seus objetivos e alavancarem as oportunidades com um ensino de qualidade, acessível e transformador, através da tecnologia. A acessibilidade à educação com a inovação das soluções Wiser. Wiser. Juntos, podemos ir mais longe. Com esse projeto, a gente está muito confiante que vai poder ajudar ainda mais as pessoas, colaborar para que elas alcancem os seus objetivos. As oportunidades existem, a decisão de transformação é de cada uma. Está preparado? Wiser Educação está chegado. Lançamento 7 de março.